A gente tá no Mr... Fanny! Né não, galerinha? Sim! Gente! Agora a gente vai ter que escapar! Sim! E aí, Sofia? E agora, pra onde a gente vai? Vamos lá, ó! Vamos aqui, ó! Acho que é aqui, Sofia! Nós somos seguranças! É mesmo, é? Está bem escuro aqui! Eu posso usar minha lanterna para ver melhor! Aqui! Liguei a luz! Peraí ainda! Eu escutei alguns passos! É pra você ligar! Vamos lá! Gente! A gente tá de boné! É isso aí! Peraí, pessoal! Que eu travei! Eu travei! O pai... O pai tava travado! Vai! Vamos lá, Sofia! Vamos! Que barulho é esse, gente? A gente... Eu não consigo ouvir nada! Eu não tô com fone de ouvido! Vamos lá, Sofia! Tem que voltar pra cá! Cadê o boneco? Rapaz, galerinha! O que que tá acontecendo? Cadê o boneco? Não tô conseguindo aqui, ó! Tem pata aqui! Fala, não me diga! Vamos lá, galerinha! Cadê você, Sofia? Eu tô aqui! Vamos lá, então, hein? Ó, tem esses gases... Tem que passar pelos gases... Ué, o cara passou e não morreu! Você vai morrer! Vamos lá! Eu vou pular, Sofia! E você? Morri! Ixi! É bom pular! Mentira! Ah, minha filha, vamos! Você consegue, filha! Ui! Um foi! Eu quase morri! Ui! Vamos lá, Sofia! Games! Que eu morrer! Morreu! Cai! Cai também! Ai! Eu consegui! Era o X mesmo! Era o X! Minha filha tinha razão! Lógico! E eu estava apertando o B! Gente, meu pai tá... O meu pai só tá aqui pra hoje! Ui! Vamos lá, Sofia! Porque eu acho que o bichão tá aqui, hein? Gente! Como que é o nome dele? É Mr. Funny? Sim! É o boneco do Mr. Funny! Vamos ver esse bonequinho! Ele vai correr atrás! Eu acho que aqui é perigoso! Geralmente, quando o chão está listrado de preto com branco, é perigoso, hein? Vamos lá, Sofia! Cadê você, Sofia? Ah, por que é que tá aqui? Ah, por que é que tá aqui? Não tá não! Ui! Tá sim! Não é que tá mesmo? Corre, Sofia! O bichão tá atrás de mim! Ele vai me matar! Ele vai me matar! Corre, Sofia! Que você consegue! Eu acredito em você! Você não acredita em mim! Eu tenho fé na minha filha! Eu tenho fé em você, Sofia! Você acredita em mim? Sim, eu acredito! É verdade! Achei! Achei uma seta! Porque eu estou perdido e o bichão tá atrás de mim! Achei uma seta! Achou uma seta? Sim! Siga em frente! Achei uma seta! Sair! Uhul! Conseguimos! Eu tô aqui junto com você! Conseguimos! Cheguei! Eu tô aqui em cima! Cheguei, Israel! Cheguei aqui, ó! Tô pulando! Você me chamou de Israel? Não! Aham! Ué? Ô, pai! Eu estou aqui em cima! Eu estou pulando aqui em cima! Vamos lá! Eu estou aqui embaixo! Eu achei a saída primeiro! Vamos lá! Eu já tô aqui! Essa! Essa faz a mais... Ué, por que eu tô caindo? Ah, sim! É... É trepe! É armadinho! Passei... Eu já passei de primeira aqui! O próximo é a batatinha frita! Um, dois, três! Vamos lá, Sofia! Agora se é uma batatinha frita! Um, dois, três! Batatinha frita! Um, dois, três! Como que funciona? Batatinha frita! Para! Para! Ah! Eu vou rir! Ah! Eu me mexo! Não! Batatinha frita! Batatinha frita! Batatinha frita! Batatinha frita! Sofia, consegui. Ah, me pegou, Sofia. Eu tava parado. A gente pode se mexer na luz verde. Na luz verde que a gente pode se mexer. Na luz... Eu tô... Na luz vermelha... Me pegou. Na luz vermelha a gente não pode se mexer, senão ele pega. Tá bom. Só na luz verde. Tô chegando. Ui, vamos lá, Sofia. Está quase. Cheguei. Vamos lá, Sofia. Cheguei. Finalmente. Próximo nível. O que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos ver. Quem gosta de laser, né? Sim. Oh, será que não? Quero ver você me achar, Sofia. Será que você acha o pai? vai? Tan, 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 tan. Cadê o pai? Ação! Ação! Que coisa mais linda! Tá, vamos. Eu tô com medo De que vinha a próxima Ah, eu acho que a próxima vai ser ainda mais divertida Não Funny Games 3 Parece um jogo de sobrevivência Aqui, eu espero que a gente vai ter que esperar aqui Eu acho que vai ser divertido, Sofia, ó Aham, sim Chegar em um lugar seguro em 10 segundos Vai, Sofia, corre Corre Não tem lugar que é seguro, Sofia Nem lugar que é seguro A gente tem que subir em algum lugar Sofia, eu tô comendo tempo Aqui é seguro, Sofia Aham, sei Por que ele tá vindo pra mim? Ah, menino Tu vai morrer Eu não vou, não Eu sou bem doidão Ah, ele vai me pegar Ah, ele tá vindo aqui pra mim Ah, você pegou Ah Ele tá vindo aqui pra mim Você viu ele me pegando o pai? Não Ah, eu tô comendo o tio Eu morri Tem que esperar aonde, Sofia? Em cima? Aí Sim Ó Eu morri Aqui, Sofia, ó Aqui, Sofia, no lugar seguro, ó Tá vendo aqui, ó? Eu já me escondi ali Já se escondeu? Sim Lá em cima? Sim E te pegou? Sim Ele derrubou o bloco Meu Deus Ele vai me matar Vamos, Sofia, você consegue Ele vai me matar Corre, Sofia, eu tô do seu lado Mas, Sofia, você consegue Fica aqui, se esconde atrás dos blocos Sim Consegui Conseguiu? Sim Ah, sabe mais Vamos lá Muito bem, Sofia Tá Ai, doeu Ai, tá doendo Ai, tá doendo Ah Vem, Sofia Aqui parece ser bem divertido Mas tá muito escuro Nessa arroz Ele vai correr atrás Eu vou morrer Eu fui direto pro bicho Essa fase é muito legal Quer dizer, às vezes não Vamos lá, Sofia Você consegue Bicho E aí, Sofia? Eu tô cantando Eu tô cantando na musiquinha Como que tá o coração? Como que tá o coração? Tá acelerado Bem louco Consegui Você foi muito boa, Sofia Muito boa Ah, a próxima Deve ser bem legal Eu não aguento 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 Vamos lá Não Me espera Me espera Se eu pular na lava O que acontece? Morre Ah, eu que não vou pular então, hein Ah, você vai pegar o primeiro carrinho Ué, como que eu faço aqui pra sair? Pra você entrar Vem, Sofia Não dá Dá só um Ah, então tem que ir primeiro? Vai Eu nunca dirigir o carro Nível hard Eu morri É o quê? Nível hard Nível hard Ui Ah, que calava Galerinha, foi muito emocionante Isso eu garanto Ah, agora eu entendi Então, galerinha Infelizmente parece que a gente não vai poder dar continuidade Não é, Sofia? Ou a gente vai ter que continuar no próximo episódio Isso mesmo, galerinha Se vocês querem que a gente tente de novo É só escrever aí nos comentários Porque infelizmente o carrinho tá com defeito Não é, Sofia? Sim Ah, não O carrinho, ó A Sofia, ele não pula, ó Só o do meu pai E quando ele chega lá do outro lado Ele voa Ele sai voando e rodou piano Sim Então, por causa disso Vamos ficando por aqui Não é, Sofia? Então, galerinha Se inscreve no canal Se inscreve no canal Deixe-se aqui Beijinhos Tchau 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 Tchau